Quero ser ódio, venha a cantar, eu só quero o ar Quero um par de asas, só um par de asas Queimado meu sonhão Catarina Alemanha, queimado meu sonhão Que se abriu cada um da Alemanha, queimado meu sonhão Que matou meu sonhão Catarina Alemanha, queimado 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 meu sonhão Vá Deus do céu, vá Deus do céu, vá Deus do céu, vá Deus do céu, vá Mestre Pugado, vá Mestre Pugado, vá Mestre Pugado, chique, chique, mocambira, menino da escola, ainda bem não sabe ler o iaia, já quer ser mestre de escola. Todo mundo quer ensinar o iaia, mesmo sem ter o saber, não adianta mentir, não adianta pensar. Caio, capoeira. Caio, capoeira? Não, não é. Coeira. Coeira. Caio, 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 caio. Caio, 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 caio. Música